Sonic, Ramon, are you ready to start this journey boys? E eu tenho completa convicção em minha pessoa, eu acho que eu conseguiria também fazer o mesmo tipo de voz Hey boy, just come, let's go, you know, let's do it Novo jogo, vamos lá, e aí começa aí uma aventura Vamos ver isso aqui, olha, promete muito mesmo, muito, muito, muito Depois uma... longa espera, longa espera Eu acho que, sei lá, que depois disso, o que será que eu espero depois disso? Provavelmente o Hogwarts, que tem dado o que falar também, né? Que a escritora do livro do Harry Potter era meio... dá pra virada, parece, né? Mas, let's go, let's go, I enjoy it, enjoy it with me, you know? Tentar ficar em silêncio aqui pra gente poder absorver essa atmosfera magnífica E é só a perfeição disso Tô usando o... o modo resolução no Playstation e... Conforme? 60 frames por segundo aqui Mas... no console, modo resolução Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, gostei da voz dele A tempestade vai piorar Boa Let's go, boy Nossa, velho, arrepia muito lindo o jogo, hein? Nossa Que coisa, velho Curto muito cultura nórdica Muito mesmo Já tem umas amigas finlandesas Daqui do Japão Quer ajuda? As dublagens brasileiras são conhecidas mundo afora Inclusive aqui no Japão Por serem as mais fiéis Então nós temos os melhores dubladores do mundo Segundo os japoneses Aqui Sempre falam muito, muito bem Brasil sempre em primeiro lugar Eu poderia estar lá, com certeza Pronto Que da hora é isso, cara? Muito da hora Muito mesmo Espero que o Pengir tenha dormido Talvez ele coma quando a gente chegar em casa Eu sei Ele estava um pouco melhor ontem Antes de piorar Se continuar comendo Eu não vou desistir dele Nossa, tá legal Tá legal Português Muito bom Que da hora Ouviu isso? Ouvi É ela É ela A proteção não fica longe Prepare-se O louco, velho Do que Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste Fique atento Ela nunca desiste Fique atento Boi Nossa, cara Isso aí Esse jogo tem que ser violento mesmo É isso aí É isso que eu gosto É o inferno na terra Toma um Double Dragon Toma um Double Dragon Toma um Double Dragon Aí, boa Clayton Conexão de pai e filho Clayton e Tadeu Clayton vai E o Tadeu também Faz a parte dele Clayton e Tadeu Caramba, meu Que bruxa maldita, cara Mas também Ele matou o filho dela O Baldur Mas o Baldur Ia matar ela, né? Na verdade O Na verdade O Clayton Clayton salvou A vida dela Entendeu? E mesmo assim Ela preferia Olha Clayton 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 Mas, porra, cara O Clayton Salvou a vida dela Ela preferia ter morrido Na mão do filho, cara Não é possível, né? Nossa Que viagem, cara Passamos pela proteção Conseguimos Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela pare Você salvou a vida dela Matei a vida dela Não tem como esquecer isso É Let's go home, boy Acho que matar o Baldur Trouxe mesmo o Finbull Winter Não parou de nevar Desde aquele dia Acha que isso vai melhorar? Algum dia Mas o pior ainda está por vir Temos que ser fortes Lição de vida, né? Ser forte para tudo mesmo Life is gonna Beat you down to your knees Melhor jogo do ano Nota 10 na IGN Foi o jogo do ano Vai ganhar Com certeza Que já vamos tentar Ó Ó Só o direcional para a direita Para baixo Para a direita Beleza Tá até igualzinho, né? Mais ou menos Mais ou menos Lá era só a direita No anterior Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá O tamanho do lobo O tamanho do lobo Ih, mano Está chegando a hora Você tem que se preparar Pra quê? Ele está comendo Ele quer viver Ele está morrendo Segure Segure Corajoso Rápido e forte Pô, que triste Isso Tá bom Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna O olho O olho está azul Nossa, velho Nossa, cara O bagulho de arrepiar O bagulho de arrepiar mesmo O bagulho de arrepiar mesmo Venha Vamos treinar O quê? Não Está no meio da madrugada A noite não detém nossos inimigos Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer É treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Nos preparamos para uma luta Para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo está acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter Leva ao Ragnarok Teremos guerra Seja lá o que o Loki tem que fazer Ele tem que fazer agora O meu destino não é ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Opa Pelo jeito nem vamos saber Relaxa 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 Começo está Né Mesmo estilo do primeiro também Que é um lance de morte Está parecido mesmo Mas vou falar hein Está fenomenal isso A dublagem está Magnífica também Bem interessante mesmo Jogar em português Oh Mimir 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 Está certo Está certo cara Boa noite Olha eu não tenho nada a ver com o Kratos Olha eu não tenho nada a ver com o Kratos Muito assim né Talvez um pouco forte Mas meu filho está a cara desse moleque Meu filho Está aqui no Japão Hayato Vou mandar uma Colocar uma foto aí Dele de ninja lá Em algum vídeo meu aí Está igualzinho Mesma cara Mesmo cabelo Bom vamos lá Vamos ver o que vai rolar aí Time to sleep Hey meu bagulho virou O filme do Da Sadako Não é possível Quintos E Vai me acompanhar Feio Está pronto Caminha como se carregasse o próprio Imer nos ombros Essa caça é sua Eu sigo você Tudo bem Resmungão Está boa também A dublagem Um pouco baixo Um pouco baixo É um predador Um louco Sim Predadores matam É a ordem natural das coisas Suas palavras são equivocadas Shhh Ande devagar Tudo bem garoto Queremos ajudar Não é Não Não vá Vamos O lobo doente fora do círculo de proteção Ele conseguiu entrar Como eu disse Devíamos ter agido Não era problema nosso Agora é Por favor Dê-me um break Um problema não precisa bater na porta Para ser nossa responsabilidade Se podemos reduzir o dano que ele pode causar Devemos agir Por que se esconder e não fazer nada A gente não se escondeu A customização do jogo está bem parecida Aparecida com o The Last of Us Parte 2 Eu vou ter que levantar a resta Não Pode deixar comigo Bom garoto Não Não há problema algum Vou logo atrás de você Por aqui Por aqui aonde Por aqui aonde E há muito a se fazer Bem bonita a esposa dele Não é Cara 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 Não teria outro jeito Para traduzir Por isso eu gritei Foi enterrar o lobo E não voltou E já faz tempo Deve estar perto Vamos lá atrás do Tadeu Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido Deve ter sido Onde ele enterrou Trancada Isso O fogo está apagando Para onde será que ele foi Os lobinhos aí Ele as deixou por aqui Vai lá Cleiton Uau Nossa O escudinho está o mesmo Mesma coisinha ali O mesmo Usa palavras Bicho Os rastros parou aqui E não estamos sozinhos A melhor Olha Olha só A melhor Porque Tomei uma já Porque era monstro Era monstro Agora Agora Tem um Sei lá Tem um É Uns Meio Viking Uns Meio Nórdicos Aí E tal Então ficou bem melhor De monstrinho É isso que eu gosto Inclusive no meu último vídeo Eu falei esse negócio Do Sonic Os negros Sem personalidade Dá mais personalidade Dá mais personalidade No começo Sem poder nenhum Não está uma bosta Também Deixei o O triângulo Apertado E ele parece Que ele Congela O Machadinho Aí Tá boa A movimentação Tá ótima Tudo muito Perfeito Isso Muito 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 Boa A jogabilidade Tá bonita Tá bonita Também A tela Esse 4K Tá perfeito Aqui Na televisão Pelo menos Na minha Que eu tenho Tá muito Bom Tem uma Sony Bravia Aqui Muito boa Pelo Um Urso maior A luta Arruinou A árvore Temos que achar O Atreus É Com as feras Selvagens E invasores A solta Ele pode Ter buscado Abrigo Siga a trilha Vamos achá-lo Tenho que achar O Tadeu Vamos atrás O Tadeu Seu delegado Prendiu O Tadeu Ele pegou Minha Mãe Puta Lembrei Agora Desenterrei Esse Pelo aqui Tem um Bãozinho Ali Que eu já vi Ele não Veio por aqui Vamos achar O rastro De sangue Isso aqui Não mudou Inclusive Eu acho Que Tem um Bichinho Um Bicinho Ali Um Bicinho Inclusive Eu achei Que o Pelo menos A parte Sonora Desse baú Quando ele Quebra Ficou Mais Ficou Menos Assim Barulhenta Ficou Mais silencioso Porque No jogo Anterior Quando ele Fazia Um Estrondo Jogando Com o Mesmo Fone De Ouvir Fazia Esse Aqui Não Fazia Meio Plum Então Tipo Fazia Meio Plum Não Tá Tão Crocante Quanto O Outro Lá Então Iamos Por Aqui Subiu Foi Aí 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 Vai De Previsões Certeiras Não Acredito Em Profecias Certo Ótimo É O O O Clayton O Clayton Não quer Sair na mão Com os Deuses Lá Mas Tipo Mal Necessário Né Cara Ser Obrigado A Ser Obrigado A lidar Né Que Pelo Que Ficar Fugindo Também Dos Nórdicos Lá Não Não Rola Né Cara Rola Aí Ó Ficou Mais Ficou Mais silencioso Sim Quebra De Baú Ficou E Cê Vê O Tamanho Dos Nórdicos Mesmo As minas Tem Essas minas Da Finlândia São Umas Loironas Cara Umas Potrancas De 1 metro E 80 E pouco Aí E Umas Minas Lindas Lindas Parece Umas Valkyrias Assim Ao mesmo Tempo Elas São Gigantescas Eu Tenho Umas Amigas Que Não Tem Pequenininha Não É Incrível Mesmo De Ver Bom Vamos Lá Ele Deve Estar Por Aqui E Com Certeza Eu Acredito Pelo Jeito Que A História Está Indo Que Deve Ser Vai Estar Alguma Treta Ali Algum Deus Ali Eu Sou Cético Por Natureza Mas A Gente Viu Coisas Que Desafiam A Loja Então Falando Como Homem Mais Inteligente Vivo Não Tenho A Menor Ideia Tá Já Sabia Disso Aí Né Tanto Faz Então É Isso Aqui Você Vai Foi Nem Tirou Muito Também Vai Filho Olha Tem uns Viguin Eu Lembro Do 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 Barco Viking Na época Do Playcenter Se é Que Alguém Sabe Do Que Eu Tô Falando Nem Existe Mais Também Era Daquela Época Do Tô Falando Daquela Época Do Do Playcenter Que ficava Ali do Lado Do Rio Tietê Em São Paulo E Tinha Aquela Revista Chiclete Com Banana Onde Tinha Os Piratas Do Tietê Dessa É 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 Uma É É É Remota Atrás de Você Atrás De Mim Onde Arrigaçou com os vikings, né, arrigaçou mesmo na porrada Então é isso aí, cara, tem que vir, tem que comer a porrada Porrada come solto Vem, filho Gostei dessa, esses lutadores aí, isso aí, cara E a porrada come, come solto aí, né Vamo lá, pra encontrar Aquecidinha aqui, tá frio pra gazete, bagarai, bagarai Então vamo lá Acho que nem preciso, tava com a energia cheia, não perdi nada Nada, 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 nada Ó, chegando, mais rastro de sangue que já deu pra ver Ó, mais um vikings morto aqui Então com certeza o Tadeu passou por aqui O Tadeu tava O Tadeu tá no caminho aqui, cara O Tadeu tá vindo só sangue no zóio, né O Tadeu vem, tá arregaçando aí Bem, filho Rá, 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 mano Uma mina, cara Olha, cara, que da hora, mano Já arranquei já o braço dela fora também, cara Vai, Clayton, vai, Clayton Vamo ver o finish Boa, boa, tá bonito, tá bonito Mas se o Tadeu foi criado pelo Clayton Com certeza, né Ele deve saber lutar, assim, né Agora, ainda mais, mais velho Depois de tudo que aconteceu, né Então o Tadeu deve tá também Deve tá fiado, moleque, né Por enquanto ele não fez nada Só apareceu trazendo Trazendo um viado Trouxe o viado e Apontou pra bruxa Pra Freya Mas ele não atirou A gente não viu ele em ação ainda Mas Deve tá fiado Pelo menos achamos, né Não temos a mais pura certeza Mas Assim Prosseguiremos Vamo lá Vai ter mais, peraí, vai ter mais treta aqui Morte de cima Pô, tem essa também Com o Stout Com o Stout de uma borda E quando estiver no ar Pressione R1 Para usá-lo Ataque de morte Pô, não tinha isso, né Aí tá um movimento novo Que da hora, né Que da hora, né Bonito, né Queria ter feito o movimento Caramba Caramba É, antes do movimento dele Ele, quando você deixava o R2 apertado Ele fazia Tipo, de cima pra baixo Agora é de baixo pra cima É tipo um Rising Rising X Olha aí Rising X Ah, aqui, olha Rising X Rastro por aqui E depois lá pra dentro Vão vir mais Onde é que foi parar o Tadeu? Ainda não sabemos aí Continuamos aí Na procura do Tadeu Você tem que ver como é que funciona Esses movimentos aí Que eu completamente viajei aí Na maionese aí Não, não funcionou pra mim não Sei lá Ah, você correu Pulou Não Não sei se era isso I have no idea Ah, tranquilo Tranquilo Vamos lá Sempre tinha um dinheirinho Continua Mesma coisa Ele não mudou também Aí Uma recuperadinha aqui Beleza Vamos lá Então, onde vamos agora? Vamos lá Nada 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 Ok 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 Agora Daqui que é onde eu vim, né Eu vim Provavelmente Provavelmente, né Então Estamos no caminho certo Encontrando coisas aqui Nossa Alguém evitou um urso Olha lá Olha lá Lá vem os Vikings A música tá da hora Também Aquele é atacar de longe Cuidado, cara Ah, certo Entendi Vai, Clayton Vai Fazer o Clayton Chegar lá em cima No pain no gain Clayton Oia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô, não deu pra descer por aqui Que pera Ah, então foi isso Então Parecia com a lagarta dos vikings Quando fazia aqueles Quando ela fazia aquelas coisas, né Aqueles rituais Aquelas coisas Não é parecida Nessas minas aí Com ela Lembra-se Aquela pintura branca Que fazia na cara Pra quem assistiu Vai Quem está ligado No que eu tô falando Mais uma coisa aqui Vou lá Vou lá Vou lá Vou pegar É, o Tadeu Ele gosta de ajudar os animais Ele não machuca animais, né O Clayton não O Clayton já Sai na mão Olha Chama o Tadeu É amigo do Tadeu Provavelmente Uma puta de um ursão mesmo, cara O nome dele é Bjorn, cara É Bjorn o nome dele Caraca Caraca, velho Ataque só consigo Jornalese Caso eu quebro de bloqueio Minerva dano Nossa, velho O Bjorn, cara O Bjorn é o Filho do Ragnar Olha a sua direita Nossa, velho Nossa, velho O Bjorn é o É o Baldur do É o Baldur do É o Baldur do Jogo número um, cara Nossa, velho Que isso? Acho que é pra perder Isso aqui Não é pra perder Deve ser pra perder Não é possível, cara Certeza que é pra perder Não dá pra pegar Esse urso Não ia começar o jogo Pela minha experiência Tão difícil assim Ou não Nossa, velho Tô tentando acertar Tô tentando acertar Pô, o Kratos tava bem mais forte antes Um ursinho Um ursinho, cara Ursinho puff, mano Não é possível Sai, velho Rapariga Uai Estamos indo a passos de tartarugas Com esse passo aqui Eu termino com ele Daqui a uma hora e meia Mais ou menos Nossa, velho Nossa, velho Tô louco, velho Tô louco, velho Ah, agora sim Agora Tô sentindo o poder dele Uma luta boa, hein Volta só Um pouquinho Só dois quintos Não é possível, rapaz Nossa, eu acho que é a luta pra ganhar mesmo Tem jeito não Que urso vagabundo, cara Vagabundo esse urso Aí, vamo lá Nossa, vamo lá Sem corpo a corpo A gente vai perder, velho Nossa, eu perco Aí, eu perco Aí, eu perco Vou perder Vou perder, vou perder Vou morrer Vai morrer, velho Vai morrer Falei que ia morrer Falei que ia morrer, cara Não é possível que tenha que começar de novo, né, cara Meu Deus do céu Palhaçada, cara Recuperou, mano Vamo lá, vai Acaba com ele, vai Foi fácil, não, hein Tira bem na cabeça dele Pegou, hein Pegou, hein Que isso, velho O lobo joelhado na cabeça Tipo, Pride do Japão Não é possível que ele teve que lutar com o do próprio filho, cara Não é possível que ele teve que lutar com o do próprio filho, cara O que aconteceu? O que aconteceu? Você não se lembra? O que aconteceu? Aí eu fui vir Aí eu fui rir E aí eu Não sei E eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva. Depois com medo. E daí eu... Corri. Tinha um urso. Atacando e... Eu ataquei de volta. Mas era um sonho. Suas emoções... Transformaram você. Eu... Eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Nós sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas. Sem disciplina para controlá-las. Tadeu é o Loki, né? Tadeu é o Loki. Quero mais do que isso. Quero respostas. Que você não tem. Respostas que só sua amantinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser. Não vai ajudar saber o que eu tô me tornando? Atreus! Pô, Tadeu. Pô, Tadeu. Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Ainda que o Clayton tem muito trauma do passado, né? Não. Correia general. De Esparta. Eu não conheço. Oh, ganhou um do Grizzly Encounter. Deu uma recuperadinha. Mas é isso, então. É... E fica aí, ó. Pra todos aí, que... Essa aí... Esse aí, com certeza. Esse aí foi só o comecinho, comecinho de tudo. Mas é o jogo do ano, mas é o jogo do ano, com certeza. Então... No Playstation 5 tá funcionando muito bem. Tá ótimo. Deixa um like aí pra quem assistiu o vídeo aí. Muito obrigado aí a todos e tenham... Então... A gente vai falar sobre o garoto ter virado música. Um ótimo resto do fim de semana aí. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. No Brasil, eu acredito que... Deve estar a noitezinha aqui já entrando na... Quinta-feira. Tá bom. Diz isso pra sua voz. Over and out. Get ready for the fight. Oi. Oh boy.